Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal Creu Rocha e na aulinha de hoje eu vou estar elaborando esse lindo modelo, tá? Com muito amor e carinho, espero muito que vocês já tenham gostado e se você gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos para estar ajudando aqui no crescimento. E você que entrou pela primeira vez e já gostou do conteúdo, eu te convido a estar se inscrevendo e já ativa o sino das notificações que é para você se manter informada de tudo que eu lançar aqui no canal, ok? Meus amores, essa aula eu sei que tem canais que tem, porém, gente, aqui eu abordei dicas e detalhes especiais que vocês vão amar, porque acelera, você gasta pouco tempo para fazer essa trama, tá? E na aula vocês vão ter essas dicas bem detalhadas e para você que gosta das dicas que eu sempre lanço aqui no canal, Vê, continua comigo até o final dessa aula, tá ok, meus amores? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o meu WhatsApp de vendas e vou estar deixando também o endereço da loja física e o número do WhatsApp do fornecedor do canal, que é o Milton, tá? Que me fornece tanto pérolas como fio, fio de nylon, lonitas e todo tipo de acessórios para chineleria. Ok, meus amores? E agora, sem mais delongas, vamos para os nossos materiais. Então, meus amores, para fazer esse modelo, nós vamos usar um chinelo 3738, no modelo slim, fio de nylon de 0,30, nós vamos usar pérolas de 10mm a preta, essa dourada aqui que é aquelada de 10mm e 3mm, tá? Alicate, alicate de corte, alicate de bico, agulha de 0,8mm ou 0,9, aliás, 9E, tá? E a lonita, para você que não sabe pregar a lonita, eu falo com os iniciantes, aí no canal eu já tenho uma aula de aplicação de lonita. Basta ir no YouTube e falar a aula de aplicação de lonita Cleo Rocha, que vai aparecer, ok? Agora, sem mais delongas, vamos para o passo a passo. Aqui, meus amores, como vocês estão vendo, eu coloquei 6 pérolas de 10mm preta. O que que eu vou fazer aqui? Como eu vou trabalhar com o fio de nylon 30mm, eu vou repassar. Porque como eu vou trabalhar com a pérola 3mm, para não forçar tanto o furo delas, aí eu faço desta forma, tá, gente? E aqui é só puxar, ó. Puxei. Vamos fazer o nozinho aqui, um, dois, para fechar o primeiro. Agora, novamente, um, dois, e mais um para encerrar. Prontinho. Ficou super seguro, tá? E bem ajustado o nosso trabalho. Passo para a próxima pérola e já escondo o meu nozinho aqui. Vou passar em mais dois aqui para frente. Ó, vou iniciar nessa. Eu ia iniciar nessa, mas vou iniciar nessa aqui. E esse pedaço de fio aqui, a gente vem aqui e descarta, ó. Esse alicate, ele me dá precisão, esse alicate de corte. E aqui, gente, eu já vou fazer essa primeira parte. Que é o meu primeiro aqui, ó. Para a minha aula não ser tão longa, ó. Meu fio tá saindo aqui, passei na craquelada, entro nessa. E já vou entrar aqui, ó. Puxei. E entro de volta nessa, no sentido contrário. Ficando um xizinho dentro da pérola craquelada. E aqui, eu vou voltar para a pérola craquelada, gente. Ó lá. Aqui, eu já tenho seis pérolas de 0,3. Meu fio tá saindo aqui desse lado, eu venho aqui, ó, sentido contrário. E já passo na minha pérola central. Que é a craquelada. Ficou assim. Coloquei mais seis pérolas de 0,3. Passei para o meu fio. Entro aqui, sentido contrário, ó. Meu fio tá saindo lá, e eu já vim por esse lado aqui que vocês viram. Fiz isso, agora é a hora do repasse. Tá? Nós vamos repassar aqui. Passei em três. Vocês vão passando conforme vocês forem conseguindo, tá? Fiz isso. Se você observou, ficou uma lacuna abertinha aqui e outra aqui. Então, eu vou precisar de uma perolinha de 0,3 agora. Ó. Já vou passar em três aqui. Vá. Passei aqui nas três. Puxo meu fio e já deixo a minha perinha que eu coloquei agora aí, certo, meus amores? E aqui, passo em mais três. Puxo meu fio. Minha lacuninha continua aberta aí. E aí, o que que eu faço? Eu já coloco mais uma pérola de 0,3, ó. E ajusto aqui, passando em três. E aqui, eu já tô no repasse, certo? Pra ficar bem bonito o meu trabalho, ó, eu entro aqui nessa. Ó. E fica bem rente aqui, pra descer nela. Vou passar em mais uma aqui. Em mais outra. Opa. Prontinho. Aí, eu venho aqui, ó. E passo aqui, ó. Vocês viram a marcação que eu fiz? E passo aqui nas próximas três, eu vou até a quarta. Puxei meu fio. Ajusto muito bem ajustado esse trabalho, ó. Pra ficar bem bonitinho. Ó, como foi que ficou. E aqui, eu desço, gente, ó. Vou descer aqui, sentido contrário. Prontinho. Agora, nós vamos dar sequência desse trabalho. Aqui, ó. Como eu já tenho um aqui na minha base. Aí, eu coloquei cinco. E vou continuar esse trabalho. Gente, e essa parte aqui, eu vou só continuar ela. Sem fazer o... Deixa eu fazer logo o repasso. Vou ter como falar pra vocês. Sem fazer... Sem colar. Prontinho. Aí, aqui, meus amores. Eu vou continuar fazendo até completar seis florzinhas dessa, ó. E depois, eu vou vir fazendo o miolinho. E como eu já dei aqui, ó. Nessa, eu vou vir fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer todas essas seis. Vou voltar com vocês quando eu for fazer essa lateralzinha aqui. Que eu quero explicar bem explicadinho. Que é pra você não ter dúvida. Aí, aqui, ó. Como eu já ensinei como é que eu faço nessa. Vocês vão fazer em todas as outras. Por agora, eu vou só fazer a minha flor vazada sem o miolo. Prontinho. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Tá? Eu gosto de fazer desse jeito. Mas eu já ensinei como faz esse processo aqui. Vou ensinar mais uma vez, olha. Meu fio estava saindo nessa pérola aqui, ó. Eu passei pra essa. Prontinho. Agora, eu coloquei quatro pérolas de zero. Aliás, de dez milímetros. Como eu vou usar essas duas aqui, aí já forma seis pérolas. Certo? Aí, eu passo aqui nessas duas. E como vocês sabem, eu tô trabalhando com a linha 30. E eu tô fazendo o repasse. E nesse repasse, o meu fio passa a ficar valendo como um fio de 60. Certo, meus amores? Deixa eu passar direitinho aqui. Fica super seguro esse trabalho. Aí, eu vou aqui, ó. Vou continuar repassando aqui. Vou fazer a minha próxima. Vou entrar aqui. Aqui. E mais nessa aqui, ó. Agora, eu já vou fazer a minha oitava florzinha. Aqui foi a sétima. Vou fazer a minha oitava florzinha usando essas três. Como eu vou usar as três... Coloquei as três aqui e vou passar nas três aqui na minha base. Aí, o que que a gente faz? A gente repassa, certo, meus amores? Repassa. Você que vai fazer com o fio 40 ou com o fio 35... Repassa também pra que o teu trabalho fique bem firminho, tá? Ó, vou passar em todas. Prontinho. Passei aqui em todas. Cheguei nessa e nessa. Vou usar duas pérolas agora pra trabalhar a próxima florzinha. Pra poder eu emparelhar ela aqui e ficar bem bonitinho o meu trabalho. Ó, coloquei quatro. E vou usar essas duas aqui, ó. Passar primeiro em uma. Depois eu passo na outra. Dificultou, você faz isso, certo? E agora eu vou repassar em todas novamente. Repasso total. Então, eu fiz o peitinho da minha trama. Que é esse aqui, ó. Que contém três, dois, seis florzinhas aqui. Aí, a partir de agora, meus amores, vocês vão continuar pra fazer mais três florzinhas. Isso, dependendo do tamanho da correia, do chinelo. Ou se vocês quiserem usar uma outra trama. Ou manta de estrais, ou estrais de metro. Seja o que vocês queiram fazer pra encerrar a parte do cabedal desse trabalho, tá? Aí, você já vem aqui, ó, com cinco. Toda vida, você já vem com cinco a partir de agora, tá? E eu vou continuar pra fazer essas três aqui que eu fiz aqui desse lado. Ó, uma, duas, três. Aí, eu vou continuar fazendo aqui também. Prontinho, meus amores. Aqui, quando eu terminei de fazer a última florzinha, eu voltei fazendo, colocando as pérolas miolo. Que é a craquelada de dez milímetros. E fiz as coroinha, ou essas argolinhas de pérola. Certo? Tava nessa pérola aqui, passei nessas duas aqui. E agora, vou colocar um biquinho. Coloquei aqui uma pérola preta, de dez milímetros. Vou colocar aqui três pérolas de zero três, ó, desse jeito. Entro de volta na pérola preta. E passo aqui, ó. E fica assim. Essa pontinha. E aqui, eu vou ensinar vocês a fazer novamente a coroinha. Aqui no meio, onde já fica um pouquinho mais complicado para o iniciante. Então, eu resolvi voltar aqui e ensinar essa parte para vocês. Certo mesmo? Ó. Saí nessa aqui, já coloquei a pérola de dez milímetros, cala e craquelada, ó. Volto de novo aqui. E entro aqui. Entrei aqui na pérola preta, nessa. Entro de volta na pérola de zero, aliás, de dez milímetros, craquelada. Coloquei seis pérolas de zero três. E vou entrar aqui na pérola craquelada novamente. Puxo meu fio e deixo as minhas seis já na minha base. Coloco de novo seis pérolas de zero três. E entro aqui, ó, a sentido contrário novamente. Puxo meu fio para esse lado aqui, para ele ficar já ajustado desde então. Prontinho. Fiz isso. Aí, vou repassar aqui nessas seis. Tentar passar em todas, que é para adiantar o meu serviço. Consegui. Ah, Cleo, afrouxou. Afrouxou, a gente aperta. Tá, meus amores? Ó, pronto. Opa, pronto. Consegui. Coloco novamente uma pérola de zero três. Nessa lacuna e nessa, nós vamos preencher com uma pérola de zero três. Para ficar correto o nosso trabalho. E aqui, novamente, passo nas três avante. Puxo meu fio. Coloco mais uma de zero três. E vou passar em três aqui na frente, ó. Desse jeito. Puxo meu fio. Agora, não vou pra cá. Vou entrar aqui, ó. Entrei aqui. Passo nesta. Eu tô passando assim, gente, mas vocês podem passar da forma que vocês acharem melhor. Ó, você vem aqui, ó. Ou aqui. Meu fio saindo aqui, eu entro em três ou quatro aqui pra frente, tá? Ó. Prontinho. Daqui, eu já desço aqui, ó. E vou repetir o que eu fiz nessa aqui, aqui e nessas três. O total de quatro que tá faltando. Aí, eu volto com vocês assim que eu tiver terminado de colocar os miolinhos, ok? Prontinho, meus amores. Minha mantinha ficou pronta. Aí, nós vamos aplicar na correia agora. Vamos pegar aqui o chinelo. Olha que gracinha que ficou. Gente, olha que combinação bonita. Agora, vamos começar a nossa aplicação. Pra começar, como eu tô com fio 30, eu vou trabalhar com duas pernas de linha, tá? Ó. Já enfiei. Já fiz o nozinho aqui nas duas pernas, ó. E vamos iniciar aqui a nossa... Aplicação. Vou adentrar aqui, ó. Fio reto aqui pro lado de baixo. Eu não vou fazer... Eu não vou fazer ponto invisível, tá, gente? Mas também não vou fazer aquele ponto onde... Vai ficar machucando o pé do cliente. Então, vou fazer pontos bem pequenininhos. Até porque eu vou trabalhar com dois fios. Ó. Bem pequenininho. Certo? Aqui... Eu vou aplicar essas duas, ó. Eu não vou mexer nessas do meio. Aí também, se eu tá saindo aqui, eu já posso enfiar aqui minha agulha. Passei aqui. Ó. Aqui pra você ver e centralizar direitinho, ó. Tá vendo como tá bem no meinho aqui, ó? Aí você já vem aqui... Fura bem rente a pérola. Voltando aqui pra trás, ó. Desse jeito. Prontinho. 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 Puxei aqui. Essa pérola aqui já ficou aplicada. O que que eu vou fazer agora? Vou vir bem aqui do ladinho, ó. Em ponto pequeno, gente. Nunca em pontos largos, tá? Que é o teu trabalho de ficar bem acabadinho. Ó. Que eu vou puxar. Puxei aqui. E essa pérola aqui já ficou aplicada. O que que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a da minha lateral. Essa aqui já tá aplicada, tá? E aqui, o que que eu vou fazer? Vou entrar nessa. Desse jeito. Vou descer do lado oposto da minha correia. Ó. Pronto. Deixei essas duas aplicadas. E agora? Agora eu vou subir aqui num ponto pequeno novamente. E vou passar em duas aqui. Ó. Desse jeito. E aqui, gente, eu vou aplicar somente essas, ó. Essa, 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 essa. Essa aqui e essa aqui também. Agora, tô bem do lado daqui, eu vou aplicar e eu vou descer a minha correia aqui, ó. Subi aqui num ponto pequeno. Aí, aqui, eu já entro aqui, ó. Puxei tudo, né? Aqui, ó. Ó, ficou desse jeito. Entrei aqui. E vou descer bem aqui na minha lateral, ó. Vou descer e vou fazer uma diagonal. Ah, lembrando vocês que eu tô trabalhando aqui com a agulha de número sete, tá? Você pode trabalhar com a seis ou com a cinco também. Prontinho. Aqui, eu vou subir bem a lateralzinha fazendo uma diagonal. Vem aqui pra esse lado. Entrei aqui, vou fazer uma diagonal pro outro lado. E aqui, eu posso continuar essa diagonal. Olha onde é que eu vou sair. Saí aqui, já vou aplicar essa. Certo, meus amores? Aí, aqui, eu passo em mais duas aqui pra frente. Vou dar mais espacinho. Depois, eu já vou acelerar, tá? Senão, a nossa videoaula vai ficar muito longa. E vocês não vão assistir. Eu sei. Tá? Ó. Passei mais essa aqui. Fiz isso. Entro aqui, fazendo uma diagonal, ó. Certo? Deixa eu passar a diagonal. Vou passar. Depois que eu passar, eu mostro pra vocês. Ó. Fiz desse jeito. Puxo meu fio. E aqui, eu continuo indo pro outro lado. Isso vai ficar em pontos tão delicados e super seguros. Olha aí, onde foi que eu saí. Tá certo, meus amores? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E vocês aproveitem e deixem aí nos comentários se de fato vocês gostaram. E também vocês dêem sugestão, tá? Vocês podem dar sugestão. Agora, do jeito que vocês estão vendo eu aplicar só essas aqui, eu vou aplicar depois só essas. E já trago essa aula pronta aqui pra vocês, tá? A aula não. Já trago o chinelo pronto. Prontinho, meus amores. Ficou assim o resultado da nossa aplicação. Espero muito que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Olha só. Os pontos super delicados, bem elegantes. Um trabalho bem feito mesmo, gente. Ó. E se você gostou, deixa um like. Comenta, compartilha com seus amigos pra tá ajudando o crescimento. E você que entrou pela primeira vez aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a estar se inscrevendo aqui no canal. Se você gostou do conteúdo. E já ativa o sino das notificações que é pra você se manter informado de tudo que eu lançar aqui no canal. Ok? E agora, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Beijo no coração. Fui.